Novela Cuejá. Vem ou não vem para o Vasco? Tem acerto ou não? Vamos falar sobre isso porque foi o assunto do dia. Vamos falar também sobre a mudança na regra de estrangeiros no campeonato carioca. Olha, o Vasco fez uma forcinha e a Fergie mudou. Também vamos falar sobre esforça e mais um dia de treinamento do Vasco no Uruguai. Isso e muito mais a partir de agora no nosso comentário. Valeu, Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor Vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Leo. Saudações, vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo àquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos falar de Cuejá, né, gente? É o grande assunto do momento. Mas antes, o Vasco está em Montevidéu, mais um dia de treinamento. Em Montevidéu, não. No Uruguai, em Punta del Leste. Não está em Montevidéu, não, viu, Léo? Não erra a informação, meu amigo. Está em Punta del Leste. Você está vendo aí, ó. Paê está chamando a atenção, a forma física do Paê, hein? Paê, o homem está fibrado. O homem veio aí com vontade de jogar esse ano. Melhor fisicamente. Perdeu alguns quilinhos aí. Ganhou massa. E está sendo... Foi o cara que fez um golaço, né, no jogo contra a seleção de Maldonado. O Vasco está treinando normalmente. Nesta quinta-feira, dia 18, o Vasco enfrenta a equipe do San Lorenzo. Onde terá uma partida amistosa pela série Rio de la Plata. Esse jogo terá transmissão da ESPN e Star Plus. Então, fique de olho aí e o Vasco mais um dia de treino aí no Punta del Leste. Olha, a informação do dia, o fuso E do dia. Daqui a pouco eu falo sobre a Fed que mudou o regulamento. Mas a grande notícia do dia é Cuejá. Cuejá, saiu uma informação que Cuejá vai acertado com o Vasco. O Vasco já tem um acerto, mas falta 77 partners e tudo mais. Qual é a real situação, gente? Primeiro, existe um interesse, claro, óbvio, do Vasco, por meio do seu treinador, da sua comissão técnica, no Cuejá, em trazer o Cuejá. O Cuejá, por conhecer o Ramon Dias, também tem esse interesse, até reduziria o seu contrato para poder vir para o Vasco. Mas qual é a situação? E aí eu vou dizer, algumas pessoas próximas também, essa situação do staff do Cuejá, né? Trouxeram a informação para mim e olha, essa situação do Vasco ter fechado com o Cuejá é boato. Então, não passa de um boato. Pelo menos é o que as pessoas próximas do jogador falam. A gente sabe que o Alexandre Matos trabalha muito no sigilo. Então, pode ser que às vezes seja um blefe ou não. Mas enfim, o que se fala dos bastidores é que eles sejam boato. Existe, sim, essa intenção do Ramon Dias contar com o Cuejá. O Ramon Dias gosta do Cuejá, trabalhou com o Cuejá no Aulilau. Mas o Ramon Dias também tem a situação envolvendo a 7x7 Partners, que não vai fazer grandes investimentos em jogadores acima de 30 anos, que já foi dito isso. Jogadores que vieram acima de 30 anos, a maioria veio por contrato. Nenhum foi comprado. O Maicon veio por contrato, o Medel por contrato, o Paie por contrato. Enfim, foram tirando o Verrete e foi comprado do Belgrano. Nesse momento, há uma evolução do negócio? Não, continua. O próprio Pedrosa falou hoje no SBT Esportes. Não houve um avanço. A situação de falar que existe um acerto entre Vasco e Cuejá é muito perigoso. Porque se não há acerto com a 7x7, não há acerto entre Vasco e Cuejá. Óbvio que daqui a meia hora, daqui a uma hora, tudo pode mudar, porque o futebol é dinâmico. Mas hoje, as pessoas próximas, a gente inclusive conversou com algumas pessoas que estão nessa questão aí de estar próximo aos bastidores do Cuejá, que falaram, olha, é boato. A gente não tem acerto. Há o interesse, mas não há nenhum tipo de acerto nem negócio fechado por Cuejá. Então, vou ser muito sincero a vocês. O negócio está fechado? Não está fechado. Depende da 7x7, depende de dinheiro e depende do Al-Shabaab. Porque a gente tem que lembrar também que tem outro clube lá, né? Que fez um investimento no Cuejá para o Cuejá jogar na Arábia. Então, é essa a situação do Cuejá hoje. Essa novela. Esclarecendo bem com vocês, o Pedrosa também foi muito claro no que ele falou no SBT hoje. Então, essa é a situação do Cuejá. Outra informação que ontem à noite surgiu, quem me acompanha nas outras redes sociais sabe que eu falei sobre isso. Que é o seguinte, a FEJ tinha um regulamento que seguia as antigas diretrizes da CBF. Ou seja, só podendo jogar 5 estrangeiros. O Vasco foi com sua força política, porque o Vasco tem 8 estrangeiros até o momento. E buscou junto com a FEJ para que fosse feita essa mudança. Está na sua tela aí, você está vendo. Ali, considerando os artigos 1, 2, 3 e 1, 4, 8. Os artigos autorizam a expedição de instruções complementares que se fizerem necessárias à boa execução do próprio RGC. Com o do Regulamento Geral de Competições. Com vistas ao desenvolvimento das competições. Considerando que após a consulta, as representantes dos clubes envolvidos na disputa do Campeonato Carioca 2024. Estes concordam com a possibilidade de elevar de 5 para 7 o número de estrangeiros. Que poderão integrar a relação de jogo de cada partida. Resolve adaptar as disposições do artigo 53 do Regulamento Geral de Competições. Para indicar as que especificamente em relação ao Campeonato Estadual da Série A de Profissionais 2024. Campeonato Carioca. Não haverá limite para inscrição e registro de atletas estrangeiros pelos clubes nas competições. Mas em cada partida somente 7 atletas poderão ser incluídos a relação de jogo. Excepcionados os registrados como refugiados que se equiparam aos atletas nacionais. Então o Vasco vai poder utilizar os 7 estrangeiros durante o Campeonato Carioca. Lembrando que o Orelhano está praticamente fora. O Capasso vai ter que brigar por vaga. E aí o Vasco teria seu número certinho de jogadores para o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca começa neste dia 18. Teremos transmissão do Sport TV, do Premier, do SBT e também da Casete TV. O Vasco fechou bons contratos. Inclusive, Lúcio Barbosa é efetivado por isso, por um aumento de 60% nas receitas. Aumento de 200% o valor do elenco do Vasco. Dívidas pagas, 100 milhões. O Josh Wanda, inclusive, enviou uma carta aos torcedores vascaínos dizendo que estava muito satisfeito com essa situação do Lúcio. O Lúcio e a Kátia foram efetivados. O Lúcio como CEO, a Kátia como CFO, que cuida a chefe do Departamento de Finanças, que era o antigo cargo do Lúcio. E, com isso, o Vasco vai ter o Lúcio Barbosa como seu CEO agora de forma permanente. Lembrando que o Vasco da Gama terá duas equipes. Será comandado pelo William Batista. O Ramon Lima estava comandando os jogadores que ficaram. Inclusive, ele estava no jogo contra o Porto Real. Ramon, que é o técnico do Sub-17. Mas o William Batista deve comandar a equipe do Vasco contra o Boa Vista. Mais de 5 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo. Lembrando que o Vasco joga duas vezes. Joga às sete e pouca, às sete e quinze, se eu não me engano. Perda de 19 e 15. Depois joga às 22 e 15 lá no Uruguai. Então, essa é a situação do Vasco para os próximos dias. Então, é isso. Muito obrigado. Só para falar do Esforça. O presidente do New York Boys disse que há um acerto. Na verdade, o presidente e o técnico. O técnico falou que há um acerto. O jogador já foi negociado. Falta alguns trâmites burocráticos. Aqueles trâmites que a gente já sabe que acontecem na Argentina. E aí sim, o jogador poderá ser reforço do Vasco. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Saudações, vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. Sempre um prazer ter vocês junto com a gente. Lembrando que a gente está fazendo um vídeo por dia, gente. Porque não dá para ficar fazendo dois vídeos sem assunto. A gente vai trazer vídeo quando a gente tem assunto. Então, é isso. Até a próxima. Saudações, vascaínas. E valeu. Tamo junto. Tô. Até a próxima. Vasco sempre.